Pátria que me pariu Quem foi a pátria que me pariu Pátria que me pariu Uma prostituta chamada Brasil Se esqueceu de tomar a pílula E a barriga cresceu Um bebê não estava nos planos Dessa pobre meretriz de 17 anos Um aborto era uma fortuna E ela sem dinheiro teve que tentar fazer Um aborto caseiro Tomou remédio, tomou cachaça, tomou purgante Mas a gravidez era cada vez mais flagrante Aquele filho era pior que uma lombriga Ela pediu pro mendigo esmurrar sua barriga A cada chute que levava O moleque revidava lá de dentro Aprendeu a ser um feto violento Um feto forte, escapou da morte Não se sabe se foi muito azar ou muita sorte Mas nove meses depois Foi encontrado com fome e com frio Abandonado no terreno baldio A criança é a cara dos pais, mas não tem pai nem mãe Então qual é a cara da criança? A cara do perdão ou da vingança? Será a cara do desespero ou da esperança? Num futuro melhor, um emprego, um lar Sinal vermelho, não dá tempo pra sonhar Vendendo bala, chiquete Não fecha o vidro que eu não sou pivete Eu não vou virar ladrão Se você me dá um leite, um pão Um videogame, uma televisão Uma chuteira e uma camisa do Mengão Pra eu jogar na seleção Que nem o Ronaldinho Vou pra Copa, vou pra Europa Coitadinho, acorda moleque Você não tem futuro Seu time não tem nada a perder O jogo é duro Você não tem defesa Então ataca Pra não sair de marca Chega de bancar o babaca Eu não aguento mais dar burro Em ponta de faca E tudo que eu tenho é uma faca na mão Agora eu quero queijo Cadê? Tô cansado de apanhar Tá na hora de bater Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Pariu Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Mostra tua cara, moleque Devia tá na escola Mas tá cheirando cola Fumando um beck Vendendo brisola e crack Nunca joga bola Mas tá sempre no ataque Pistola na mão Moleque sangue bão É melhor correr Porque lá vem o camburão É matar ou morrer? São quatro contra um Eu me rendo Bum, clá, clá Bum, bum, bum Boi, boi Boi da cara preta Pega essa criança Com um tiro de escopeta Calibre 12 Na cara do Brasil Idade 14 Estado civil Morto Demorou Mas a sua pátria Mãe gentil Conseguiu realizar o aborto Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Quem foi a pátria que me pariu? Patrick me pariu Patrick me pariu Quem foi a pátria que me pariu? Obrigado.